Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Hoje a gente vai falar sobre as perspectivas do M&A para o ano de 2019 e para essa conversa a gente chamou o Bruno Duque, diretor jurídico América Latina do Banco BTG Pactual desde 2012. Muito obrigado, Luciana, pelo convite. Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Bruno, a gente acabou de passar por um momento de incerteza política que acabou afetando bastante a economia do país. Como que o mercado de M&A especificamente foi afetado por esse cenário e como é que você acha que está atualmente o estado atual do mercado brasileiro de fusões e aquisições? Luciana, como você bem colocou, a gente passou por alguns anos, infelizmente, de uma incerteza muito grande. Essa incerteza é tanto econômica que gerava nos investidores e nos empresários brasileiros uma dúvida muito grande como seria o desenvolvimento da economia nacional como uma incerteza jurídico-regulatória. Isso tem impacto direto na precificação de oportunidades. Então, o vendedor do ativo achava que o ativo estava mal precificado, estava barato, enquanto o comprador achava que estava caro diante da perspectiva que ele analisava. Por conta disso, você teve um mercado muito abaixo do que era imaginado por um tamanho do Brasil. Por outro lado, a gente vê que a evolução decorrente da eleição, que a gente teve alguns meses atrás, fez com que o mercado tivesse uma mudança, uma perspectiva mais positiva, a expectativa econômica é diferente, atual, e esse clima de incerteza foi trocado, foi substituído por um clima de otimismo muito interessante. Então, você vê uma mudança de expectativa do mercado como um todo para operações de M&A, mas também de ofertas de ações, operações de ofertas de dívidas. Então, uma mudança da perspectiva global da economia brasileira e o impacto disso nas operações. E aí, então, você enxerga uma aceleração nos investimentos no Brasil? Bastante grande. Tanto dos empresários nos seus próprios negócios, quanto de terceiros interessados em se consolidar no mercado? Sim. O que a gente vê, a própria diretriz dada pelo governo recém-eleito, é um volume bastante grande de privatizações, desestatizações, processos de concessão e uma série de outras oportunidades, inclusive de desregulamentação, que tendem a atrair investidores para esse setor. Isso vale tanto para setores públicos, isso vale para investidores nacionais querendo aumentar o investimento no Brasil, isso vale para investidores estrangeiros que entendam essa oportunidade para trazer capital externo para o mercado brasileiro. Mas você acha que os investidores estrangeiros retomaram a confiança no Brasil? Ou essa crise política de corrupção e etc causou um choque tão grande que trouxe uma aversão ao mercado nacional? Como advogado, eu sempre brinco com a equipe, e hoje, inclusive, não é nem uma brincadeira, é uma verdade, hoje eu estava discutindo isso com a equipe lá do BTG Pactual, a função jurídica, a função de advogado é a função de confiança. Confiança não é uma coisa que você adquire de uma hora para outra, é um processo lento de conquista. Obviamente, o cenário que você tem hoje no Brasil é muito melhor do que o cenário que você tinha pré-eleição, onde você tinha uma incerteza muito grande do que seria o futuro do Brasil. Felizmente, o cenário atual é um cenário promissor, é um cenário que você tem uma perspectiva de conquista da confiança no curto e médio prazo. Você não imagina que, no dia seguinte à posse do presidente recém-eleito, você vai ter uma mudança imediata na percepção dos investidores estrangeiros. Vai depender das medidas tomadas, tanto na esfera econômica, quanto na esfera regulatória e política, como vai ser a composição efetiva do governo, mas a expectativa que todo o mercado trabalha, seja os bancos de investimento, seja os investidores nacionais, seja os investidores estrangeiros, é que essa confiança será conquistada e, com isso, essas possibilidades de M&A e de emissões vai ser uma coisa que vai ser verificada e consolidada no Brasil. E no BTG, vocês já conseguem identificar uma tendência de mercado? Algum setor que vai receber mais investimentos? Alguns setores é muito óbvio que você vai ter. Então, se esse processo for confirmado, essa tendência de desestatização de processos de concessão, de eventual privatização de empresas públicas, seja bancos, seja Petrobras, seja empresas de energia elétrica, a parte de infraestrutura, sobretudo, tem uma perspectiva muito grande. Além disso, a melhora do cenário econômico impacta diretamente o setor de consumo. Então, quando a gente fala desse processo de M&A, a gente imagina que vai ter uma oportunidade de consolidação, seja por empreendedores brasileiros, seja por investidores estrangeiros, também no setor de consumo. A gente vê hoje o trend, o direcionamento das oportunidades, muito grande, tanto para a infraestrutura, quanto para as oportunidades no setor de consumo. Aqui no Brasil, quando a gente vai fazer um processo de M&A, tem alguma dificuldade específica do país? Você vê alguma dificuldade ou legal ou de financiamento? Eu acho que a gente tem... Eu trabalho com M&A praticamente nos últimos mais de 15 anos. O que você vê? Você vê uma insegurança regulatória, que é algo que é muito complexo e, para falar para o público de advogados, isso é muito importante. A gente tem que... O Brasil, ele passa, infelizmente, por uma incerteza regulatória muito grande. Quando eu falo em incerteza regulatória, passa tanto para a esfera de normas publicadas, quanto pela ausência de uma consolidação jurisprudencial. Então, você tem ainda um... Esse processo todo é muito recente, muito jovem. A gente não sabe como vai ser esse processo no longo prazo. Então, isso é uma primeira incerteza que a gente tem. Por isso, mais do que nunca, é essencial a atuação de equipes jurídicas na construção dos contratos de investimento, de compra e venda de empresas, de emissão de ações, de emissão de dívida, muito capacitadas para tentar antever os problemas que vão acontecer. No M&A, você tem problema, a negociação do M&A é muito delicada. Mas mais importante do que o sucesso na negociação é como vai ser a condução pós-conclusão da operação. Como vai ser a integração da empresa adquirida, se houver alguma integração. Se houver passivos, como isso vai ser resolvido. Como vai ser as cláusulas de declarações e garantias. Como vai ser o processo de indenização. Toda a construção de todo esse contrato, todo esse arcabouço, eu acho que é essencial para você ter um sucesso no M&A. E ainda que você tenha grandes, um histórico bastante grande de M&As no Brasil, sobretudo no setor puramente privado, você ainda tem muito que aprender e não é tão simples quando simplesmente introduzir no Brasil práticas de outros mercados mais maduros, como americano ou europeu. É um processo de autoconhecimento, de construção dessa indústria. Você acha que as empresas brasileiras estão um pouco mais próximas das empresas estrangeiras em termos de filosofia? Ou continua tendo um abismo enorme entre o investidor estrangeiro chegar aqui e tomar conta da empresa brasileira que tinha outras práticas e tal? Eu acho, eu já passei por processos diferentes. Eu já passei por processos de M&A, no qual eu assessorei, e eu já fui alvo de processos de M&A. Você tem uma questão cultural brasileira que é diferente da questão cultural de outros países. Então, quando você tem um investidor europeu comprando uma empresa brasileira, por mais que você possa falar que a cultura institucional é global, o relacionamento acaba sendo um relacionamento entre pessoas. E o brasileiro é diferente do francês, é diferente do alemão, é diferente do inglês. Da mesma maneira, quando o brasileiro, e a gente já passou por isso lá no BTG Pactual, vai e compra uma empresa no Chile ou na Colômbia, são culturas diferentes. Então, é importante a gente aprender a entender que são culturas diferentes e como você pode conciliar para tirar o maior proveito dessa diferença cultural e da oportunidade. Quando você faz uma operação de M&A, você vislumbra uma oportunidade de crescimento do seu negócio. Como você torna essa expectativa algo real. Isso passa pelo respeito à cultura e compreensão, tanto do lado do vendedor quanto do comprador, de como construir esse futuro. Bem, Bruno, obrigada pela sua presença. Foi super interessante essa conversa. Luciano, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e parabenizo vocês pela iniciativa. Obrigada. De nada. E semana que vem a gente volta para mais uma conversa aqui no Madrona Talks. Para assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal. Até lá. E semana que vem a gente volta para mais uma conversa aqui no Madrona Talks.